Oi, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje está imperdível, né? Crostata de tilápia. Gente, pode fazer com outro peixe também, tá bom? Gente, maravilhoso. Tchucu, 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 bota no forno, tá pronto o seu almoço, maravilhoso. Mas antes da gente ir para a receita, se você não for inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você não perder nenhuma de nossas receitas maravilhosas, tá bom? E ajuda o nosso canal a crescer, gente, para a gente cada vez poder fazer mais receita legal para você, tá bom? Então, bora lá para a receita? Bora lá! Então, pessoal, para a nossa crostata maravilhosa, a gente vai precisar de 100 gramas de biscoito creme cracker, tá? É aquele comum mesmo, só que eu só tinha o integral. Então, o que vocês vão fazer? Com a mão mesmo, vocês vão triturar ele, tá? Não é batendo no liquidificador, não, tá, gente? É com a mão mesmo, vocês vão triturar eles bem pequenininhos, tá? Assim. Aí vocês vão deixar eles bem trituradinhos, assim, ó. 100 gramas. 100 gramas de farinha de milho em flocos, tá? É aquela farinha de milho em flocos. Vende em supermercado normal, tá, gente? 150 gramas de amêndoa fatiada. Gente, se vocês não acharem amêndoa fatiada, pode ser a comum, a inteira, e aí vocês batem ela, fatia ela, tritura ela, mas não é para virar pó, não, tá? Para ficar trituradinha em pedacinho, tá? Não tem problema se não for fatiada, não, tá? Mas é muito importante que tenha essas 150 gramas de castanha, tá, gente? Porque dá toda a diferença no sabor, tá bom? Agora, para temperar isso aqui, gente, a gente vai usar um sachê ou dois, vai depender da quantidade de peixe que você vai usar, de caldo de camarão ou caldo de peixe, tá? Eu estou usando aqui dois sachês, porque eu vou fazer uma quantidade legal de peixe, né? Aí vocês misturam bem aqui. Nossa, gente, isso aqui vai ficar maravilhoso. Isso aqui, gente, a gente leva ao forno. Nossa senhora! Lá no Japão, na Indonésia, em Dubai, fica cheirando, gente. É uma coisa absurda. Muito bom. Pronto, a nossa corostata está pronta. Agora a gente vai reservar. Para a gente fazer a montagem do prato para a gente botar no forno, tá bom? Então, para a gente temperar a nossa tilápia, gente, eu tenho aqui meia colher de chá de fumaça em pó. É isso mesmo, gente, fumaça em pó. Vai dar um sabor de defumado no nosso peixe. Depois procura lá na internet, vocês vão entender o que é isso. Se vocês não tiverem, não tem problema, tá? É opcional, mas dá um sabor maravilhoso. Aqui eu tenho dois dentes de alho amassados e um sachê de caldo de camarão, mas pode ser caldo de peixe também, tá bom? Vou acrescentar aqui. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga derretida. Eu vou colocar aqui só 100, metade disso daqui. No olho mesmo, tá, gente? Porque a outra metade eu vou colocar por cima da crostata. Agora eu vou misturar isso aqui. E vou colocar meu peixe aqui pra temperar dentro disso daqui. Por que que eu botei essa manteiga aqui? Pra crostata grudar no peixe, entendeu? Na hora que eu for montar dentro da travessa pra poder ir pro forno. Então, gente, eu tenho aqui 1,2 kg de tilápia fresca, tá? Que eu deixei escorrendo. Ela tava muito grande, os filés estavam muito grandes, então eu cortei ao meio, tá? Pra facilitar na hora de servir, né? E agora eu vou botar ali na... Tá aqui nesse tempero aqui agora, tá bom? Aí você bota aqui toda ela. Então eu vou deixar aqui temperadinho. E agora a gente vai montar a travessa pra ir ao forno, tá bom? Aqui, nessa travessa, eu vou bisuntar com aquela manteiga derretida a nossa base aqui, né? Aí, aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho daquela crostata, porque eu gosto que embaixo também tenha crostata. Agora, aqui em cima, eu vou colocar os filés. De modo que fiquem assim, bem... Um do ladinho do outro. De preferência, que não trepe um no outro, tá, gente? E aí, na bacia que você botou, ó, a margarina fica toda aqui. Aí você leva isso aqui no micro-ondas pra derreter, pra jogar aqui em cima, entendeu? Ó, você leva pro micro-ondas, ó. Isso aqui é puro sabor, né? Aí você joga aqui por cima. Agora você vem com toda a crostata e joga por cima. Agora sim, você vai caprichar na crostata. Um pouquinho de queijo mussarela ralado aqui não faz mal a ninguém. Não é mesmo? 100 gramas de queijo mussarela aqui, só pra dar uma gratinada. Pronto, só pra fazer um tchutchuco. Agora a gente vem com aquele restante da manteiga derretida, gente. Isso aqui vai dar uma umidade à nossa crostata pra não ficar aquela coisa seca, né? Aí, por cima dessa belezura toda, a gente bota o quê? Um pouquinho de orégano. Que vai dar todo o aroma maravilhoso do nosso prato. E partiu o forno, 180 graus. Então, gente, acabou de sair do forno. Olha que sensacional, gente. O cheiro que tá isso, gente. Vocês não têm ideia. A boca tá salivando. Bom, agora eu vou servir pra gente provar. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma